Violência. Tivemos o registro de mais um assassinato. O que está acontecendo em São Chico, hein? Mais um assassinato em São Chico. Um homem foi morto num estabelecimento comercial com pelo menos 11 tiros. Isso não foi raiva, assim. Não, não. É pra executar mesmo. 11. 11 tiros. Deve ser uma arma especial, né? Porque 11 tiros... A Kelly Borges vai dar os detalhes pra nós ali, né, Kelly? O homicídio aconteceu dentro dessa borracharia na SC-415, em São Francisco do Sul. O homem de 51 anos foi morto por um outro que chegou no estabelecimento armado e efetuou 11 disparos. Esse crime aconteceu às 2 horas da tarde de domingo e no meio da tarde os bombeiros já conseguiram identificar a vítima que chegou a ser socorrida, foi encaminhada para o hospital Nossa Senhora da Graça, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima é Vânio Regis e a polícia militar também compareceu e fez um boletim de ocorrência. Eu volto com você no estúdio. Esse sujeito não estava com uma arma comum, né? É um revólver, pelo menos eu não entendo de arma. Desculpe, eu não entendo de arma. Mas eu conheço... A gente já ouve muito falar do Chimitão, do 3-8, né? Aqueles seis tiros, né? De seis tiros. Tardeu 11. Ele estava com uma arma... Diferente. Diferente, sofisticada. É uma arma para... Ele foi para executar mesmo. Ele foi lá para executar. O cara é para... Para baixar o CPF mesmo. Que loucura.